Bom dia, Rafaela! Segundou e pra nós aqui segunda-feira não é o dia da preguiça, claro. Não mesmo, é o dia de recomeço de novas oportunidades, você que estava parado, que enfiou para a jaca no final de semana, afinal ninguém é de ferro, né? Tamiris França estava ali viajando, com certeza aproveitou. Eu aproveitei também pra descansar esse feriado prolongado, mas segunda-feira é dia de recomeço, né Tamiris? Sempre dá pra recomeçar e pra tomar novas decisões, novas atitudes na vida, isso pra tudo. Ou seja, por aqui nada de dia de preguiça. Nada de dia de preguiça, vamos começar animando aí pra começar bem a semana. Então ó, pra começar de verdade bem essa semana, a gente lembra que em dezembro vai rolar a última etapa do Circuito de Corrida TV Atalaya Unimed. E a última etapa, é claro que tem que ter festa, né? O encerramento vai contar com um showzaço da cantora Aline Rosa, também vai rolar o sorteio de um carro zero quilômetro, pra quem participou, claro, das três etapas do sorteio do carro. Mas tem brindes e outros sorteios e muito mais, uma grande festa pra todo mundo participar. Ah, então vale a pena garantir o seu ingresso. Entra lá no portal a8se.com e se inscreva no maior Circuito de Corridas do Estado de Sergipe. E para maiores informações, é só ligar para 3024-5955. Vou repetir. 3024-5955. Pratica atividade física, cuida da saúde, ainda concorre a um carro. A um carro, ó, que legal. E ainda se diverte lá com o show, então já aproveita que hoje é segunda-feira, já, ó, entra lá no site, se inscreve e começa a treinar, que dá tempo. Hoje eu vou treinar, hein? Muito bem. Agora é o seguinte, no último sábado, o atleta multicampeão de Jiu-Jitsu e atual campeão mundial absoluto, o Leandro Ló, ministrou um seminário para amantes do esporte. Acompanhe. Uma aula de Jiu-Jitsu diferente, tendo como professor um campeão na modalidade. Isso agrega muito para o nosso dia a dia mesmo. Eu, particularmente, sou uma praticante de hobby, eu não pratico por competição, mas eu acho que é super importante, porque a gente acaba aprendendo mais e a gente revê colegas de outras equipes, num ambiente super tranquilo. É uma presença, assim, que deixa, torna relevante, de fato, o esporte. O paulista Leandro Ló, de 29 anos, não é apenas o melhor atleta da modalidade no Brasil, mas o hexacampeão mundial de Jiu-Jitsu. E pela primeira vez o atleta veio ao Nordeste ministrar curso e escolheu justamente o estado de Sergipe para compartilhar suas técnicas. Todos os atletas que são chamados para seminário é que o pessoal quer ver as técnicas dele, e veio também o atleta, né, de perto, mas é mais para mostrar as técnicas. Então você mostra as técnicas que você faz, que você curte, que você... Eu passo sempre as técnicas que eu faço em lutas, né. Então aí, e depois bate um papo, tiro umas dúvidas da galera, funciona mais ou menos assim. Depois tem fotos, tudo. Acho que acrescenta muito para o esporte no estado de Sergipe. Primeira vez dele aqui, então tem alunos de todas as equipes que vieram aproveitar a oportunidade única de todos estarem em contato com o campeão mundial, né. Kleber é lutador profissional de MMA e não perdeu a oportunidade de participar do seminário. Leandro Lowe é um fenômeno no jiu-jitsu mundial. Até então tem ganhado vários campeonatos ao redor do mundo. Então é muito importante estar aqui absorvendo um pouco das técnicas desse guerreiro, né. Sem palavras, né. Uma coisa inexplicável que é o carinho da galera comigo, né, com o atleta, né, com os atletas. Fico muito feliz, né, claro, e é bom para mim e bom para eles, né. Aprende, troca ideias, né. Vocês lembram do piloto de kart, Guilherme Sigueiredo? A gente sempre mostra os resultados dele por aqui porque o garoto tem apenas 13 anos e já é um fenômeno internacional no esporte. É verdade, ele se destacou correndo em competições internacionais esse ano, só como, por exemplo, o Mundial de Kart e troféu à Academia da FIA, onde ficou em terceiro lugar geral. E esses ótimos resultados na temporada renderam a ele o convite para participar desse evento aí, onde vocês estão vendo a foto, que foi um teste de automobilismo realizado em Buenos Aires. O Sergipano foi o único representante brasileiro no evento. Olha só, que chique, que moral, hein. No dia 1º de dezembro, Guilherme vai estar na Suíça para a premiação da SICFIA, que é o órgão responsável pelo kart mundial e que tem como presidente também brasileiro, Felipe Massa. Então, Guilherme, parabéns e muito sucesso, porque ainda tem muita jornada pela frente, apenas 13 anos e já está nesse nível aí absurdo. Parabéns. Palmas para ele, hein. É, verdade. Rafa, muito obrigada. Obrigada, Samir. Por suas notícias esportivas, por sua condução aqui no quadro Esporte no Ar. Quarta-feira eu volto com mais esporte, mais notícias esportivas para vocês. Boa semana. Boa semana para você também. Bom dia. Boa semana.